E faz tom, tom, tom e as meninas dançam E faz tom, tom, tom e as meninas dançam E faz tom, tom, tom e as meninas dançam E faz tom, tom, tom e as meninas dançam E faz tom, tom, tom e as meninas dançam E faz tom, tom, tom e as meninas dançam E faz tom, tom, tom e as meninas dançam E faz tom, tom, tom e as meninas dançam E faz tom, tom, tom e as meninas dançam E faz tom, tom, tom e as meninas dançam A-ha-ha!